Vamos lá! Minha gente, estamos aqui com ele que é cantor, compositor Pra muita gente que não sabe, ele é publicitário E criou um jingle do Drops Kids Hortelã Drops Kids Hortelã É tão refrescante Senhoras e senhores, Renato Teixeira, Éricos A publicidade foi uma coisa no que eu atuei Por uma questão de sobrevivência num momento difícil A música brasileira naquele momento ainda estava no estágio Bastante limitado comercialmente, esse negócio Ainda havia um regime político que atrapalhava um pouco as coisas Mas depois que eu entrei lá dentro, cara, eu descobri uma arte maravilhosa Por isso que eu digo que a minha origem, a minha origem musical é a publicidade Eu não venho da MPB como a maioria dos músicos brasileiros Embora eu tenha uma relação muito forte com ela É uma coisa que eu realmente não sabia E estou surpreso porque vários desses jingles estão na memória do brasileiro Até hoje, quando você começou a cantar Eu comecei a cantar junto porque faz parte da minha vida Eu nem sabia Ah, uma coisa que eu quero te perguntar Bom, eu sou de Santo André Certo Eu nasci do Criado lá, moro lá E você nasceu onde? Eu nasci em Santos Do lado da Vila Belmiro Num domingo, às 13 horas da tarde, devia estar tendo jogo Só sei que na hora que eu nasci, o Santos fez um gol Aí os caras lá do lado da Vila começaram a soltar foguete E meu pai já falou Acho que era pra mim Meu pai sempre foi um cara muito romântico Muito apreciador de música, dessas coisas Quando, esse violãozinho aqui, eu estava até te falando, né? Lindo ele Quando ele foi pedir a minha mãe, a mão da minha mãe em casamento Ele chegou lá e perguntou pro meu avô Falou assim, não me venha com conversa Toca uma música, senão não leva Olha aí Aí meu pai foi lá e meu pai não era músico E aí meu pai teve que aprender uma música E foi lá e tocou e deu de presente pra minha mãe De noivado esse violãozinho Eu não sei se ele tocou nesse violão Mas ele deu de presente A música traz boas histórias A música é uma parceira Tudo que ela coloca na vida da gente tem um sentido Tem uma... Uma coisa ótima De opinião Olha, muita gente não vai saber o que é isso Mas olha, isso é um CD É, um CD Isso era um CD Era um CD, né? E eu tô vendo aqui Esse CD é importante pra você Eu quero que você conte uma história desse CD Chamado Renato Teixeira e Pena Branca e Chavantinho Uma das grandes duplas desse país Que ganhou prêmios nacionais e internacionais Mostrando essa música que a gente tá falando A música do Brasil Você me perguntar Os cinco maiores cantores do Brasil de todos os tempos O Chavantinho tá dentro com honras e elogios e tudo Porque era um homem muito vivido, muito sofrido Muito inspirado e muito talentoso Eles tinham histórias ótimas Tive a chance de estar com eles Deve? Poxa vida Então, era aquilo lá E eu tenho ótimas histórias com eles, né? O Chavantinho fala assim Daí eu cheguei do lado dele e falei assim Deu aonde, meu irmão? Ele olhou pra mim e continuou, né? Daí foi Daí chegou no dia seguinte Na outra gravação Ele entra Eu entrei no Mato Grosso Fui em terras paraguais Ele olhou pra mim Falei, pode ficar sacado E esse disco aqui, pra mim, cara É uma medalha Isso aqui é um prêmio que eu ganhei na minha vida Não só pelo disco Não só pelo conteúdo do disco Mas por poder ter convivido com duas pessoas Que realmente acrescentaram muito Na minha consciência Na minha maneira de ver a vida Duas pessoas super importantes Queridíssimas E a gente precisa desmistificar isso A música Caipira e o Samba São primos e irmãos Elas são primas e irmãs Elas têm a mesma fonte É o português, o africano E o índio Essa unidade Tem muito a ver Essa unidade é um presente Que as novas plataformas digitais Estão nos dando Um acesso mais imediato A esse patrimônio A essa riqueza cultural Que a gente tem Como é que a gente acha você Nas redes sociais? Arroba Renato Teixeira No Instagram Eu tenho bastante seguidores Eu cuido direitinho Nesse negócio aí Então vamos chegar Vamos chegar aqui Isso Senhoras e senhores Renato Teixeira Pode aplaudir Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Pé Prazer estar com você Legal demais Legal demais Vamosuser Oh 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 Vamos longe!